Olá pessoal, tudo bem? Há alguns dias eu fiz uma enquete aqui na comunidade do YouTube perguntando se você gostaria de acompanhar os bastidores aqui do Ateliê de Os Artes, o dia a dia, como eu faço para fazer as gravações dos passo a passo, também como é o desenvolvimento de novas ideias, de novas peças, de vídeos, também como eu faço para me organizar, né, entre a produção de algumas encomendas e também a produção dos vídeos, dos conteúdos aqui do YouTube, do Instagram, do Pinterest e a maioria do pessoal disse que sim, que era um conteúdo interessante, então estou aqui na primeira segunda-feira de 2021, né, dia 4 de janeiro começando a gravar o primeiro vlog de rotina aqui do Ateliê de Os Artes. Se você gosta desse tipo de vídeo já deixe seu like e vamos lá! Comecei a segunda-feira já cortando e organizando aqui as peças necessárias para o vídeo de quarta-feira, que já foi ao ar. Eu vou deixar linkado aqui em cima para você conferir esse vídeo aqui. São duas ideias de marca página, né, de volta às aulas e olha que legal o que eu fiz aqui, eu coloquei, encapei um botão, né, aqueles botões bomber e com uma maçãzinha, aproveitando a estampa, né, do tecido. Achei que ficou bem bonitinho. Aí já cortei aqui, já separei todo o material que eu vou precisar para fazer o vídeo, aí eu deixo assim, arrumo certinho e coloco dentro de um saquinho, né, para não empoeirar. Como eu vou gravar só amanhã, né, eu já deixo aqui dentro do saquinho certinho. Aqui em outro saquinho, aqui em outro saquinho eu já tenho uma peça que é uma encomenda, né. Vou deixar para costurar ela também amanhã, aí já aproveito e já faço tudo junto. Agora já é quase meio-dia, eu vou lá, eu tenho que fazer meu almoço. Já é a tarde e já vim fazer aqui algumas artes, então, para ser postado lá no Instagram, né, esse aqui é o post de amanhã, de terça-feira. Então, você aí que está assistindo o vídeo, esse post já está no ar, ó. Uma descrição breve de costura criativa, né, faço aqui os desenhos tudo no Canva, né. Aí agora eu já compartilho lá no Instagram, faço a postagem, né, programa uma postagem aqui no Instagram, já um dia antes, já subo todas as imagens, coloco aqui em programar, né, e já coloco o horário que vai sair aqui certinho. Aí é só clicar em programar e já foi. Aí assim eu não preciso me preocupar dia a dia, né, com as publicações, elas vão automáticas. Gosto de fazer sempre um dia antes para não ter perigo de perder a publicação. E você aí, no Instagram do seu ateliê, você posta, você programa suas postais ou você faz aleatoriamente, você tem alguma dificuldade com o Instagram? Me conta aqui nos comentários, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Oi, aqui de novo. Hoje é terça-feira, dia 5, e hoje é dia de gravação. Então, já coloquei a câmera, era o tripé, já posicionei aqui para começar a gravar o material e para iluminar eu uso uma luminária de LED, né, dessas maiores e também uso aqui a janela bem aberta para que entre a luminosidade natural, né, que ajuda bastante a não dar sombra, preencher com luz. Então, vamos lá gravar. Então, vamos aos materiais. Aqui, para fazer uma capa página menor, nós vamos precisar de um corte de 10 por 10, tecido principal, forro e manta, que eu vou usar o acoplado, como sempre, né, e também um corte que eu fiz assim, eu fiz um quadrado de 10 por 10 e coloquei aqui na diagonal. Tecido principal, manta, tecido principal, forro e manta. Aí, para fazer a outra parte, o outro, né, aqui eu tinha um retalho lá já pronto de 6 centímetros por 37. Então, você pode pegar um retalho que você já tem pronto, por volta de 37 centímetros, 40 centímetros vai dar certo, tá? Aqui, 20 centímetros de elástico e um botãozinho, aqueles botões encapados, né, que eu encapei aqui e quis pegar exatamente o desenho da maçã aqui para ficar esse detalhezinho. Achei que ficou bem legal. Você aí pega um botão encapado, pode ser um outro tipo de botão também. Fica a seu critério. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais uma ideia de volta às aulas. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais uma ideia de volta às aulas. Hoje vamos... Reaproveitar aqueles retalhos de tecido que sobraram lá do primeiro passo a passo, do primeiro estojo. Então, eu vou fazer aqui um marca página de cantinho, né, que a gente encaixa aqui a folha e também outro marca página, que pode servir também para fechar o livro, o caderno, né, para que ele não abra, não perca nada que tem dentro, que é esse modelinho aqui também. Olha, só utilizamos aqui um botão também, né, aproveitamos bem os retalhinhos. Então, se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá! Terminei de gravar, então, esse vídeo. Agora eu vou gravar o Reels, né, com o celular e também vou tirar as fotos para fazer a capa e a... e o post do Instagram. Aproveitando que eu já estava ali na máquina, eu já fiz aqui duas peças que são de encomenda, né. Esse aqui é como se fosse um jogo americano para pet, né, para colocar o... o prato de ração, mais a água e tal. E aqui é um porta-copos, né. De um lado, rosinha, do outro lado, listradinho. Amanhã, provavelmente, eu vou terminar sem encomenda, que tem mais algumas peças, que é um jogo americano aqui, só que eu preciso completar com viés, preciso comprar viés. Amanhã, provavelmente, eu termino essa parte aqui. Olha que bonito essa estampa. Tem um passo a passo lá no canal que eu fiz com essa estampa aqui. Vou deixar linkado aqui em cima para você conferir também. E agora, vou organizar aqui a minha bagunça para daí ir editar o vídeo, porque amanhã já tem que ser postado o vídeo que eu estava gravando. Agora há pouco. Bom dia, pessoal! Hoje já é quarta-feira, dia 6, né. Estou subindo aqui o vídeo que vai ao ar hoje, que é o marca página que eu estava gravando ontem, né. Ontem à tarde, ainda terminei de editar. Agora ele está prontinho, está subindo aqui. Ainda preciso fazer a capa, a descrição, tudo mais. Aí, já está pronto. Já vou agendar o que vai ser publicado no Instagram, no Facebook. Então, vou concluir essa parte aqui. E daí, já vou voltar. Aí, já vou dar uma olhada na minha listinha do que eu tenho para fazer hoje. Voltei aqui para contar o que eu fiz no restante do dia. Depois de subir o vídeo de hoje e tal, eu vim aqui fazer algumas artes, né, para o TBT do Instagram. Aqui, essa arte aqui já foi ao ar na última quinta-feira. Fiz mais algumas aqui também, ó. Vão nas próximas quintas. E já também separei algumas fotos que eu quero fazer uma pasta de voltas-aulas lá no Pinterest, né, direcionando para os passapassos do YouTube. É uma outra rede social que eu gosto bastante. Então, se você não me segue por lá, já começa a seguir. É arroba.ateliejusartes. Vou concluir aqui e já acabo o meu expediente por hoje. E volto na quinta. Até mais! Começando o dia aqui. Hoje é quinta-feira, dia 7. E hoje eu vou preparar o vídeo de sábado, né? Eu já fiz aqui o projetinho, já fiz alguns desenhos. Já calculei quanto que eu vou precisar. E agora eu vou recortar no tecido, né? Eu vou usar o mesmo tecido que eu usei nos últimos passo-a-passos, porque também é um passo-a-passo de volta às aulas. Ainda tô vendo se eu vou utilizar o vermelho ou o amarelinho para fazer o fogo. E tô pensando também em usar uma entretela para fazer um bolso interno. Então, vamos ver como que vai ficar. Tchau, tchau. Cortei todas as pecinhas aqui, zíper também, puxador já separei. Vou usar também uma meia-argola, então já separei aqui. E agora eu vou guardar dentro do meu saquinho aqui para não empoeirar, porque eu vou deixar para gravar amanhã, porque fica melhor. Me inspirei aqui e já cortei mais um, que esse será o passo-a-passo de quarta-feira. Esse ainda não foi ao ar, então já fica ligadinho aqui no canal, já... Se não for inscrito, já se inscreve, já toca o sininho para não perder a notificação desse vídeo aqui. Ah, e eu vou usar a mesma estampa, ó. Vou fazer o forro com bolinhas e o tecido principal, esse mesmo tecidinho. Você aí já enjoou desse tecido? Ou ainda posso fazer mais peças com ele? E conta aqui nos comentários. Voltei aqui de novo. Hoje já é sexta-feira e hoje eu vou gravar o passo-a-passo que vai amanhã ao ar no canal, né? Então se você está assistindo o vlog aí, já foi ao ar, é o último vídeo que está no canal. Então vou deixar linkado aqui em cima também para você conferir. Esse aqui vai ser uma pasta, né, escolar com bolsa interna e tal. Eu já separei todos os recortes aqui, o zíper, a câmera já está posicionada, a luz ali também. E agora vamos gravar. Olha só, terminei de gravar o vídeo, a nossa peça já está pronta. Eu já até tirei foto, né, para fazer a capa do vídeo, para postar lá no Instagram. Fiz o Reels também, então agora eu tenho que editar tudo isso para depois subir, né? Olha só. Então ficou legal a nossa pasta aqui por dentro, ó. Ela terá um bolso lá no fundo, ó. Na verdade, dois bolsos, né, aqui. E ainda mais, aqui a gente tem um detalhezinho que vai complementar o passo-a-passo de quarta-feira, né? O passo-a-passo de quarta-feira que vai complementar aqui. Eu ia gravar também o vídeo de quarta, só que agora já está muito tarde e a luz não está ajudando muito. Então eu vou deixar para gravar na próxima semana. Então agora as próximas coisas são só edição, né? Edição desse vídeo, edição de Reels. Edição também desse vlog aqui que eu estou filmando agora. E a minha semana acaba por aqui. Vai começar lá na segunda-feira, então com a gravação do próximo vídeo de quarta. Então me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de acompanhar vlogs de rotina, gosta de saber a rotina por trás das câmeras. Me conta aqui nos comentários, deixe seu like também para que assim eu saiba que você gosta desse tipo de vídeo. E eu continue fazendo. Se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, já toca o sininho vermelho do lado para não perder nenhuma novidade. Não esqueça de voltar aqui nos vídeos anteriores para acompanhar o passo-a-passo dessas peças aqui. E nos siga também nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo, é tudo ateliê Jusertes. Até a próxima. Tchau! Tchau!